O que eu já superei O que eu já superei Você já é minha ex, não adianta forçar Eu parei Cadê a malandrona agora? Eu não sei Você, mas eu já caí fora Tá me seguindo e viu que eu tô tirando onda todo dia É, eu tô voando de um jeito que você nem imagina Ah, pode fuçar, tô nem aí, desculpa aí Tá me seguindo e viu que eu tô tirando onda todo dia É, eu tô voando de um jeito que você nem imagina Ah, pode fuçar, tô nem aí, desculpa aí Vou parar Vou parar Para com essa paradinha de ficar sempre na minha querendo me atrasar Vou parar O que eu já superei Você já é minha ex, não adianta forçar Eu parei Chegou ao fim a nossa história Eu não sei O que quer dar valor agora Vou parar Para com essa paradinha de ficar sempre na minha querendo me atrasar Vou parar O que eu já superei Você já é minha ex, não adianta forçar Eu parei Cadê a malandrona agora? Eu não sei Você, mas eu já caí fora Ah, tá me seguindo e viu que eu tô tirando onda todo dia É, eu tô voando de um jeito que você nem imagina Ah, pode fuçar, tô nem aí, desculpa aí Ah, tá me seguindo e viu que eu tô tirando onda todo dia É, eu tô voando de um jeito que você nem imagina Ah, pode fuçar, tô nem aí, desculpa aí Ah, tá me seguindo e viu que eu tô tirando onda todo dia É, eu tô voando de um jeito que você nem imagina Ah, pode fuçar, tô nem aí, desculpa aí Ah, tá me seguindo e viu que eu tô tirando onda todo dia É, eu tô voando de um jeito que você nem imagina Ah, pode fuçar, tô nem aí, desculpa aí Olá, gente, hoje eu estou me sentindo muito bom Na pequena que a gente conversou Aqui é a crise da cabeça mesmo Dá uma segurada aí nesse aí Gente, isso aqui é um mega, isso não é meu É meu porque, né, a gente cuida, a gente toma conta Tá todos os dias comigo, toma café, almoçando Então é fácil, não sempre sinto meu Mas é da cabeça de alguma outra pessoa que criou e passou pra mim Isso aí, isso aí, ó, um merchanzinho pra você aqui no meu canal E você nem imagina Ah, pode fuçar, tô nem aí, desculpa aí Pra parar E você nem aí, desculpa aí 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 Obrigado.